Progresso, sou Marco Alvaro ao lado de Roberto Figueroa. Já está o nosso universo em Orlando, muitos brasileiros presentes essa noite. E abrimos um momento de homenagem, de reconhecimento. Para a nossa nova campeã da WWE, a grande festa de Nia Jax. Tem como apresentadora, Tiffany Strattler. É o Tiffy Time, aqui em Orlando. Todo mundo, por favor, deem as boas-vindas para a minha rainha e a sua campeã da WWE, Nia Jax. E é só que a apresentação da nossa Miss Money in the Bank, para ela. A rainha do ring, Queen of the ring. Que chega com estilo, trazendo o título de campeã da WWE, a poderosa Nia Jax. Que entrada, Roberto! Puxa, que elegância da Nia Jax. A rainha do ring e agora campeã também da WWE. Chega de trono e tudo. E ali os quatro cavaleiros estão carregando o trono da rainha. E no ringue, Yes Boy, Keith Wilson, Elton Prince. Os garotos ingleses do Great Dead. Esses dois rapazes, costumavam escutar a saudosa Elizabeth. Puxa, para você ter uma ideia com quem a gente está lidando essa noite. Puxa. E agora temos uma nova rainha, Nia Jax. Que prometeu voltar do SummerSlam. O título feminino da WWE. Promessa feita. Promessa cumprida. Todos saúdem, olha só, a reverência ali dos rapazes ingleses para ela. A nossa rainha e campeã da WWE, Nia Jax. Direito até os unicórnios. É, legal emprestado do New Day. Espeita, papai. Aparece, nossa senhora. Tiffy, você realmente não deveria ter. Claro que eu deveria ter. Eu quero dizer, esse é o seu grande momento, Nia. Depois de tudo que você conseguiu, eu só queria voltar. Queria reconhecer. Não está perfeito? Eu quero dizer, é um... É, tem muito ping aqui, né? Claro, eu queria fazer uma coisa de classe para você. Você não gostou? Tiffy, você está tão boa para mim. Eu realmente aprecio você. Mas, eu não gosto muito desse estilo. Nossa, mas a Tiffany caprichou na decoração. O meu estilo é mais destrutivo. E eu provei isso no Summer Slam, destruindo a Bayley. E eu provei que eu sou uma mulher de palavra. Quando eu disse que eu iria tirar o título da Bayley. E eu fiz exatamente isso. E não apenas sou a rainha de vocês. Eu também sou a nova campeã feminina na WWE. E todos nos vestiários, todas no vestiário, é melhor vocês mostrarem reverência a mim. E que melhor maneira de começar? Então, com você, Tiffy. Falando sobre você, Tiffy. Oh, oh. Você quer... Você quer falar sobre mim? Eu quero que você também mostre o respeito. Agora. Ok. Claro. Claro. Você tem que saber. Olha, estou muito feliz com esse momento. Na verdade, eu tenho uma surpresa para você. Os garotos do Pretty Deadly prepararam durante muito tempo uma homenagem. Por quê? Olha, imagina. Garotos, garotos, garotos. Olha, já que a princesa Tiffany nos pediu, vamos mostrar nossa nova música. Estamos esperando para finalmente cantar para todos vocês o musical. Então, sem delongas, nós damos a você, rainha. A saudação A nossa queen Gostou. 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 A nossa primeira vez, não é a primeira vez que a queen. Mas você é o mais bonitinho que nós já vimos. E a Maria, 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 a Maria. Não é o mais bonito que eu sou a Maria, a Maria da Maria, a Maria, a Maria. E aí O que é isso? Mas a Midi invadindo o rim O momento em que os rapazes ali no estilo brother Roberto Estreando musical Exato O que é isso? Mas batendo na rainha Mas onde é que está a segurança? E aí tinha o velho estilo barraco na Califórnia Sobrou também para o Tom Prince, Kent Wilson O que é isso? Credo Mas coitado, não tem... Estava se apresentando tão bem Está vendo até um sapateado ali Fred Astaire Moda antiga Não Sobrou também E aí O que é isso? O que é isso? Eu não sei se eu fosse isso Como se dizia antigamente, seu lugar filho Penetra Apareceu na festa para bagunçar Você viu aquilo? Não era como se planejaram Olha, vamos fazer uma melhor festa quando nós duas recuperarmos o título. Semana que vem, nós vamos comemorar quando derrebentarem com todos para conquistar o título. Mas, falando isso, nós temos algo especial. Quer saber? Você está certo não. Essa noite, você vai bater, a Blair Davenport vai mostrar porque você está imparável no momento. É isso aí, é isso aí. Vocês estão falando sobre comemoração? Então vamos comemorar minha vitória essa noite, né? Vou bater o Andrade e vamos fazer a festa depois. Só um pouquinho, o Andrade não está 2 a 0 sobre você? Vamos ver, vamos ver o combate então. É verdade seja dita, Carmelo Reyes. Nos dois encontros anteriores, só deu seu adversário. E aí está ele.